Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Bem-vindos a 5 Minutos com Deus Devocional Diário. Eu sou Eduardo Alves, em 5 Minutos Sua Vida Pode Mudar, 2024, Ano da Esperança. Esse mês de fevereiro estamos buscando a rocha que é Jesus. A pedra angular para um propósito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Então Deus enviou seu Filho nessa missão e ele se tornou a pedra angular com um propósito específico. Quando os construtores planejam seus projetos, a importância da pedra angular faz toda a diferença. A orientação e o ângulo da pedra angular determinarão como o resto do edifício seria construído. Se o edifício não estivesse alinhado com a pedra angular, as paredes, os cantos, as colunas, tudo ou mais ficariam tortos. O meu pensamento do dia é, quando lemos que Cristo é a pedra angular, isso significa que Jesus é o nosso fundamento, certo, verdadeiro, perfeito. E tudo o que for construído em alinhamento com Ele, será certo e verdadeiro também. Às vezes pensamos que cabe a nós garantir que tudo esteja de acordo. Mas a Bíblia mostra que, por sermos edificados em Cristo, podemos ter certeza de que não apenas pertencemos, mas também nos ajustamos nele. Prepara agora o azeite da unção, faz a unção e apresenta os seus pedidos a Deus. Pai querido, Pai amado, em o nome todo poderoso de Cristo, nós nos rendemos diante da Tua glória, da Tua perfeição. O Senhor é o nosso fundamento, certo, verdadeiro e perfeito. E tudo o que for construído na nossa vida, em alinhamento com o Senhor, será perfeito. Por mais que existam oposição, perseguição, resistência, maior é o Senhor e a força do Teu poder. Nós pertencemos a Ti e somos ajustados no Senhor. Por isso, perdoa os nossos pecados e erros e nos abençoa hoje. Ó Deus Pai, nossas vidas às vezes são tortas e desiguais, mas o Senhor nos edifica em Cristo, que é o alicerce mais confiado, verdadeiro e sólido que poderíamos esperar. Obrigado. Em Seu nome oramos, cure os enfermos, visita os hospitais, toca vidas, ressuscita sonhos, resgata os perdidos, levanta o caído, fortalece o cansado, venha dar ânimo aos abatidos, visita os anciãos, os órfãos, os pobres, os presos, visita, Senhor, aqueles que estão precisando da Sua ajuda. E abençoe a todos, esse dia seja uma bênção, alicerçado e fortalecidos em Deus, em Cristo, a pedra principal, angular, fundamento da nossa vida, da nossa fé e da nossa salvação. Em o nome todo poderoso de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Emonar tenha fé, pois Deus é bom em todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. Domingo agora, depois da manhã, nós vamos ter o nosso culto de ceia do Senhor. O culto da ceia, prepare o pão, prepare o suco de uva, vamos juntos entrar em comunhão. Eu estarei pregando a diferença entre o justo e o perverso.